Os sonhos de um sonhador, narrativa da história do cantor Frank Aguiar desde a cidade natal Itainópolis até o sucesso na capital paulista. As filmagens começaram pelo litoral do Piauí, com mais atenção para a cidade de Parnaíba, onde foram gravadas cenas na Praia da Pedra do Sal. Para Frank Aguiar, esse sonho ainda será rodado em outras cidades do estado que fizeram parte da sua trajetória. A intenção do filme é exatamente isso, com a minha história, eu aproveitar para mostrar esse lado positivo, esse lado bom, atrativo, bonito, rico, naturalmente falando, entre outras cenas que nós vamos mostrar aqui no estado. Começamos aqui no delta do Parnaíba, aqui na Pedra do Sal, depois vamos para a capital piauiense, para Oeiras, para Picos, Itainópolis, Serra da Capivara, São Raminolato, e o ônibus vai seguindo estrada afora até chegar em São Paulo, que é quando lá se dá a revelação. Mas aí vai ter muitas histórias para contar no meio do caminho. A cena gravada na Pedra do Sal mostra o momento da vida do cantor, quando mesmo ainda não era conhecido nacionalmente. E para divulgar seu trabalho, fazia shows em barracas de praia, ou em qualquer outro local que pudesse mostrar o seu talento. E para levar a história do cantor à tela grande, o ator Gustavo Leão foi o escolhido para representar o artista. A gente teve uma conversa ontem, aliás, a gente ficou uma hora conversando bastante, e o Franco ficou falando da vontade que ele tinha que o filme desse certo, do prazer que ele estava aqui. Ele desceu do helicóptero ontem, depois do primeiro take, chorando. Então, assim, sei que o filme representa muito para ele. Isso dá força para a gente fazer o filme cada vez melhor. Além do elenco principal, a produção conta com um elenco de apoio, onde faz parte a figuração. Elenco esse que foi escolhido nas cidades onde estarão acontecendo as filmagens. O diretor do filme elogiou os locais de gravação, rendendo méritos aos atores piauienses escolhidos para atuarem na película. Eu acho que as pessoas precisavam respeitar mais o profissional piauiense, porque, para mim, que estou acostumado a trabalhar no Brasil e fora, está sendo uma descoberta fantástica. A expectativa é de fazer um filme contando a história de um brasileiro vencedor, num dos cenários mais lindos que eu conhecia. A galera fala pouco do Piauí, mas precisava vir aqui, precisava conhecer as coisas que nós estamos conhecendo. É um estado maravilhoso em termos de cultura, de belezas naturais. Apesar do aparato policial que isolou o local das gravações, muitos curiosos e fãs do cantor assediaram o artista para fotos e cumprimentos. Para a gente é um prazer enorme ter o Frank H daqui, que é piauiense, né? Então, realmente é um prazer enorme. É uma alegria muito grande para a gente, tá? Composto por caminhões abarrotados de equipamentos, geradores de energia e uma logística completa, essa equipe ainda irá rodar muitos quilômetros pelas estradas do estado, registrando a história do cantor Frank Aguiar e divulgando as belezas do Piauí. Obrigado. 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 Obrigado.